E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Babi, pra você que tá chegando aqui agora no acervo, ó, se inscreva, ative o sininho e assinale todas, tá? Esse todas aí, quando você ativa o sininho, você tem que assinalar essa opção. E pra você que já faz parte do acervo também, confere aí se o seu sininho está ativado em todas, pra você receber todas as notificações de vídeos que eu lanço aqui no acervo do seu Zé, tá bom pessoal? Meu Instagram, contato pra consulta comigo, tá passando tudo aqui na tela, mas também tá na descrição do vídeo. A minutagem dos resultados também está na descrição do vídeo, tá? Pra esse vídeo ficar como capítulos, pra você poder assistir a todas ou a opção que você escolher. Eu sempre falo pras pessoas assistirem todas, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui, pessoal, hoje é pense em algo e veja o seu caso de amor. Esse algo aí é o quê? É a sua situação afetiva, entendeu? Se tá boa, se tá ruim, se você não tem contato com a pessoa, se você tem contato com a pessoa, se você está ou não está com ela, seu Zé vai te falar palavras importantes pra te ajudar em relação a isso, tá bom? Esse vídeo serve pra você que é casado ou casada, esse vídeo serve pra você que namora, esse vídeo serve pra você que fica, pra você que tem interesse em alguém, se você é correspondido ou não, se a consumação amorosa de fato aconteceu ou não aconteceu ainda. E pra você que é solteiro também serve, tá? Porque tem um cunho assim meio de futuro aqui, a jogada. Vamos preparar aqui, lembrando que eu também faço o uso da dadomancia, tá bom? Da dadomancia do seu Zé Perintra pra ajudar aqui em relação às respostas. Vamos fazer em três montinhos, vamos começar a preparar, tá bom? Prontinho, pessoal, ó. Três montinhos pra você escolher aí, tá? Escolhe com calma, não precisa sair correndo. Esse é o tarot do seu Zé, tá? Aqui o trabalho é com imagens, é diferente do nosso carteado, que a gente tem que tá fazendo jogo aqui, né? Esse tarot aqui também é muito bom, mas ele é bem objetivo nas suas respostas, é bem rápido também em relação a passar o contexto e a situação toda. Então, ó, escolhe com calma aí, tô deixando as bolinhas de bilhar aí pra ajudar na escolha, tá? Vamos também consultar a dadomancia de Zé Perintra. Aqui o negócio é com seriedade em relação a essa entidade, é esse guia espiritual dono desse consultório aqui também, tá bom? Então, vamos iniciar, tá? Eu vou pegar o número 2 e o número 3, tá bom? Pra quem escolheu o número 1, o seu caso de amor. Vamos lá. Olha, vou passar um feedback aqui inicial, tá? Tá positiva a jogada, eu não vejo aqui negatividade, mas vamos ver os caminhos nesse âmbito afetivo pra quem é casado. Pra quem é casado, nosso amigo fala que os caminhos estão abertos, tá? Novas oportunidades de crescimento aí, muito companheirismo e muita junção aí de conceitos, ou seja, a pessoa pode começar a pensar como você, igual a você, e isso vai evoluir o relacionamento de vocês. Pra quem aí namora, né, namora ou fica com alguém, é um vínculo um pouco mais fraco que o casamento, o casamento é o vínculo maior, né? É como se fosse um nível caiu distante, pessoal, ó. Seu Zé aqui avisa em relação pra quem namora e pra quem fica com alguém, está conhecendo alguém, vem dar um pouco de resistência e luta pra tentar manter esse relacionamento e fazer com que ele evolua. Dê um próximo passo pra um noivado e pra você que fica pra que ele dê um passo pra um namoro sério, tá bom? E pra quem é solteiro, como que está aqui a sua vida afetiva, né? Tem um caso de amor também relacionado à vida afetiva, né, gente? A vida afetiva do pessoal que tá solteiro está positiva aqui, no caso, é você observar mais ao seu redor. Talvez tenha uma pessoa aí nos seus caminhos já e você ainda não tá conseguindo enxergar. É uma jogada também inspiradora e fala de possibilidades. Agora aqui vai o conceito geral pra todos do número 1. Pra turma aí do número 1, tá? Seguinte, o que eu vejo aqui é que vão acontecer umas mudanças. Essas mudanças entre o seu relacionamento e pra você que tá solteiro vão ser pra sua evolução no âmbito afetivo, tá? Há momentos de aprendizado com a pessoa com a qual você se encontra. Há momentos de aprendizado também pra essa nova pessoa, pra você que tá solteiro aí, vai surgindo os seus caminhos, tá? Nesse meio tempo, os invejosos vão saindo dos seus caminhos também. Porque os invejosos não querem ver você feliz, então eles vão embora. E seu Zé também aponta aí, ó, pra momentos de felicidade. A tiragem aqui está extremamente positiva. Só tem um porém. Aceite as mudanças. Aceitando as mudanças, a sua vida vai evoluir em todos os sentidos. Não só no afetivo. A gente tem que andar pra frente. Parece que tem algumas situações aí na sua vida que estão travadas. Mas essas travas vai tudo desentrar, vai tudo sair. Seu Zé avisa aqui que 2020 não parece, mas vai ser um ano muito bom no âmbito afetivo pra essa turma que escolheu o número 1. Tá bom? Então fica aí a dica. É aceitação. É a palavra-chave aqui, a mudança, né? E a manjá vem abrindo esse jogo aqui na carta das mudanças. Essa carta aqui nesse tarô representa a manjá, tá gente? Então ela vem abrindo pra mostrar essa mobilidade no campo afetivo, que também vai gerar positividade nos outros campos da sua vida. Tá bom? O número 2 agora aí, o grupo número 2. Vamos ver primeiro como que tá a situação de vocês, né? Hum, é... É, o pessoal aqui tá meio a meio. Vou mentir pra vocês, não. Pra quem aí é casado... Casado, né? Compromisso firme, já, consumado. Vamos ver. Pros casados aqui, isso é o número 5, o número positivo, caminhos abertos, possibilidades de evolução entre o casal, tá? Pra quem namora ou está ficando com alguém, né? Que é o nível um pouco abaixo do casamento. Seu Zé manda pra vocês aqui o número 10, tá? É um resultado negativo. Fala de mudanças, né? E essas mudanças, elas têm que acontecer no momento delas. Não seja ansioso e não se precipite, tá? Em relação às suas decisões. E pra quem está sozinho, seu Zé manda o seguinte. Ele fala o seguinte aqui, o número 8 pra vocês. É um resultado negativo também. Fala de momentos aí, de solteirice aí, que estão consumindo vocês por dentro. Prejuízo na vida afetiva, né? Vamos lá. Agora aqui um conselho geral. Esses momentos aí, pros solteiros que eles passam de tristeza, está aqui, tá? Nessa carta da depressão. Mas isso aqui vai mudar. Eu vejo aqui uma renovação. Porque quem veio por intermédio aqui nessa mesa foi o povo cigano. Isso aqui significa povo cigano também nesse tarô, tá? Então eu vejo aqui uma mobilidade na vida afetiva. Porque esse povo cigano cuida dessa área muito bem. E olha lá, hein? Quem sabe pedir pra cigano consegue um amor, tá bom? Mas em geral, eu vejo aqui que o seu relacionamento, pra você que tem alguém nos seus caminhos aí, ó. Tem umas dificuldades que vocês vêm passando. Essas dificuldades, elas podem ser de qualquer cunha aí que você tá passando, que você imagina. Isso tudo vai mudar. Vai ter uma mobilidade positiva. Seu Zé avisa que haverão vitórias pro casal aí. Pra quem é casado, passa dificuldade até financeira. Ele avisa que vai ter vitória, tá bom? Você vai conseguir, você é a pessoa que você tá, vai conseguir passar por esse momento. Você que namora aí, tá? Presta a perder o seu relacionamento. O seu relacionamento vai acabar. Seu Zé diz que não vai acabar, sabe por quê? Porque eu vejo uma firmeza muito grande nessas cartas aqui, tá bom? A parte dos solteiros aqui mostra que se você souber fazer os pedidos certos, no momento certo, você consegue, no caso, destravar a sua vida afetiva, tá? Vocês todos dessas tirais vão ter notícias boas em breve. Seu Zé pediu pra avisar aqui no jogo, tá? Até porque eu acho que, mesmo os números, as caídas sendo negativas, tem muita coisa aqui por detrás da situação de cada um de vocês aí que estão vendo esse vídeo. Pra mostrar, ó, tem algo que você quer. É uma coisa que você quer muito. Essa coisa vai acontecer. Então, preste atenção nos mínimos de detalhes, tá? Você vai conseguir, tá? E você vai ser feliz, tá bom? E pra gente terminar, vamos ver o grupo 3. Vamos torcer pra a jogada ser positiva, né? Bom, 100% positiva não é, né, gente? Eu vejo aqui algumas dificuldades e tal aí pro casal, aí risco de separação e etc. Pra quem é casado aí, tem um compromisso firme com alguém, ele manda o seguinte, ó. Eu vejo aqui o número 7. É como se fosse um pedido, siga a sua intuição, tá? Ouça mais a sua intuição e menos a opinião dos outros. Pra quem namora aí, tem um ficante aí, entendeu? Não é tão firme quanto um casamento, né? Ele manda o seguinte também, é a mesma coisa. Ele insiste no 7, na caída, tá? Deixar o medo de lado, ouvir mais a sua intuição. Então, meditar, quando você estiver em momentos de nervosismo, tá? Que isso realmente decai sobre o seu relacionamento, isso atrapalha demais. Pra quem tá solteiro, ele manda o seguinte, pessoal. Os solteiros aqui caíram no 8, próximo ao 7, né? Eu vejo aqui uma evolução. Por conta de lições, vocês aprenderam relacionamentos antigos que acabaram mexendo um pouco com você aí, tá? Em relação a sua autoconfiança e confiança nos outros. Agora, vamos ver um conselho geral. O que eu enxergo aqui são realmente questões do passado que ainda atrapalham o seu relacionamento. Pra você que tem alguém nos seus caminhos. E essas questões do passado também atrapalham com que surjam novidades nos caminhos de quem tá sozinho. Tá? Isso tudo aqui tem que ser esquecido, pessoal. Essa carta, ela tem que ser descartada da mesa, tá? Seu Zé pede busca por segurança. A sua situação aí, pra você que tá com alguém, pode sim, de repente, ficar por um triz. Justamente por conta de travas criadas pelo seu passado que devem ser esquecidas. Você aí quer estabilidade no seu relacionamento? Esquece situações do passado. O passado não interessa mais. Viva o seu presente, tá? É um conselho que ele passa aqui. Isso evita até de ter brigas, possíveis brigas, né? No seu relacionamento. Ele fala de companheirismo. Ele fala de também surpresas no seu caminho, em relação ao seu relacionamento. Mas essas surpresas, pessoal, são de âmbito positivo, tá? Porque eu vejo aqui novidades, tá? Em 2020 e também em qualquer tempo que você tá assistindo esse vídeo aqui, eu vejo novidades no seu caminhar em relação à sua vida afetiva. Tá bom? E é isso, gente. Esquece situações do passado. O seu maior problema aqui é esse, tá? É como se fosse uma trava. E isso acaba criando um nó. E pra desembarassar esse nó aqui, ó, é um nó de marinheiro, né? Terrível, né? É difícil. Isso tá na sua mente. Tira isso da sua mente. Você tirando da sua mente, o nó será desatado. Tá bom? Bom, pessoal. Esses são os conselhos do seu Zé. Pessoal, deixa o like pra fortalecer o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vou deixando um grande axé a todos. E até o próximo vídeo, tá bom?